E aí galera do YouTube, tudo bem? Sou o Pedro, eu vim aqui tá mostrando pra vocês aí ó como que eu faço pra tá plantando o espinafre da espécie Nova Zelândia como vocês podem tá vendo aí no vídeo essa é a semente dele semente grande vou tá usando aqui pessoal um pedaço de juta pra tá fazendo a camada de drenagem tá usando um vaso já com um furo pra escorreamento da água não se esqueça disso pedrisco e aqui 70% de terra dubada e 30% do substrato então o que eu vou fazer galera? vou pegar, vou despejar essas pedras aqui tá fazendo uma camadinha mínima de pedrisco tá colocando meu pedaço de juta só pra terra na hora que escorrer a água a terra não ir embora vou tá colocando encher nesse vaso meu com a minha terra dubada desse jeito dando uma batida aqui pra tá assentando a terra colocar um pouco mais assim tá bom esse espinafre galera a temperatura ideal para germinação é de 15 a 20 graus e da semeadura até a coleta é bom tá plantando ele no verão ou outono o plantio vai bem agora primavera e verão não vai muito bem não eu vou tá pegando duas sementes tá fazendo um buraquinho de um centímetro tá colocando a semente tá cobrindo galera tá colocando outra aqui cobrir aqui eu vou tá regando e tá pronto meu vaso meu plantio de espinafre da espécie Nova Zelândia é isso aí galera se vocês gostou dá seu like se inscreva no canal fiquem todos com Deus